O que é isso? Chuta, chuta! 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 Chuta, Felipe! Chuta! Chuta, chuta! Chuta, chuta! Chuta! Boa! De novo, de novo! Vai, de novo! Vianos do Ferreira Santos, ensaio de Guilherme Adriana. Vai, de novo, vem! Nossa roupa do reino de Tiago Santos, roupa do novo pai. Vianos do Ferreira Santos, ensaio de Guilherme Adriana. Vianos do Ferreira Santos, ele vai ter um do Edição. Vai, de novo! Vamos! Abre o Rio de Janeiro! Abre o Rio de Janeiro! Ae! Chuta! 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 Chuta agora! Chuta! Ae! Chuta! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Listo! Ae! Chuta! Dime pé! Cabeça dois pontos! Chuta! Sem poder estar na cara doente do rito, já acabou! Vai, vai! Vai! Ae! De novo, de novo! De novo, de novo! Vai! Ae! Chutou, chutou! Vem pra cima! Vai! Chutou! Chutou! Ae! Ae! É isso aí! Ae! 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 Obrigado.